E aí Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo em ordem. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma blusinha que se chama Top Down. Top Down quer dizer careca, é o decote careca que eu vou ensinar pra vocês hoje. É uma proposta muito bonita pra essa nova estação que vai entrar agora, né? Primavera, verão. E eu vou passar tudo direitinho pra você, o que nós vamos precisar e os tamanhos também. Eu vou começar aqui pelos tamanhos. Eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Pro tamanho P, a gente vai começar com 80 correntinhas, sendo divididas 24 pra frente, 24 pras costas, 14 pra manga e 14 pra outra manga. Dando num total de 76. Aí, vocês acrescentam mais 4 pontinhos pra começar a fazer as correntinhas. Por quê? Vai dar os 80 aqui. Porque nós vamos ter 4 aumentos. Então, esses 4 pontos aqui vai ser pros 4 aumentos que nós temos. O tamanho M, vocês podem começar com 96 correntinhas, divididas 28 pra frente, 28 pras costas, 18 e 18 pra cada manga. Dá um total de 92 pontos, mais 4, vocês vão começar fazendo 96 correntinhas. O tamanho G, que é o meu, eu comecei com 118 correntinhas, divididas assim, ó, 35 pra frente, 35 pras costas, 22 pra cada manga. Deu 114, mais 4 pontos, deu 118 correntinhas, tá? E pro tamanho GG, nós vamos começar 130 correntinhas, divididas 36 pra frente. Pras costas aqui, desculpa, eu errei. 27 pra uma manga e 27 pra outra, desculpa aqui, gente, aqui eu errei. Aqui é frente, aqui é costa, aqui e aqui é manga e manga, tá? Dá um total de 126 aqui nessa divisão, mais 4 pontos, dá 130. O processo de fazer é o mesmo, o que vai diferenciar os tamanhos são essas correntinhas iniciais que nós vamos começar, tá bom? O que que nós vamos precisar? Você vai comprar a linha que vocês quiserem, tá? Vai ser feito na linha. Eu comprei a Charme, comprei a branca, porque eu gosto muito. Vocês compram a que vocês quiserem. Aqui, ó, a agulha sugerida é de 2,5 a 3 milímetros. Vocês podem usar a que vocês quiserem, tá? A de 2,5 eu sugiro usar quem tem um pontinho mais solto. E a de 3 eu sugiro usar pra quem tem um pontinho mais fechadinho. Certo? O meu ponto é um ponto normal, porém eu vou usar de 3, por quê? Porque eu quero um trabalho mais soltinho, mais molinho. Pro tamanho P, eu não fiz, gente, mas eu acredito que um novelo D, pra fazer o tamanho P. O tamanho M e o G e o GG, vão dois novelos, porém vai um e um pouco no tamanho M, vai um e um pouco mais da metade do outro pro tamanho G, e vai dois novelos pro tamanho GG, tá bom? Então, você vai precisar de uma tesourinha, né, marcadores pra gente depois separar as mangas, e uma agulha de tapeceiro pra gente fazer os arremates, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar pra nossa aulinha de hoje. Que Deus nos ajude, né? Faça com que dê tudo certo, eu vou tentar dessa vez fazer devagar, sem muita ansiedade, e explicando direitinho pra vocês, tá bom? Nós vamos começar aqui, ó, com a nossa laçadinha inicial, ó, eu ponho a linha aqui no dedo, introduzo a agulha, dou uma viradinha, venho aqui, ó, puxo, dou uma puxadinha pra ficar bem firminho, e aqui eu vou fazer as minhas 118 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer as minhas 118 aqui, a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês. Gente, ó, fiz aqui minhas 118 correntinhas, agora eu vou caminhar até aqui, ó, na primeira correntinha, não deixando, gente, torcer o cordãozinho, ó, vocês vão assim, ó. Não deixem torcer, porque se torcer, sai tudo errado, e sai errado mesmo. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro pontinho, eu introduzo a minha agulha, eu vou puxar aqui, ó, e vou fazer um baixíssimo, tá? Agora, aqui, eu vou levantar três correntinhas, e pra começar, eu vou fazer um ponto alto em cada pontinho alto da carreira aqui de correntinhas que eu fiz. Ó, a gente coloca a agulha, e começa fazendo, ó. Nessa volta toda aqui, eu vou ter que ter um total de 118 correntinhas, eu não posso fazer nenhuma mais, porque senão aquela divisão que eu fiz de 35 pras costas, 35 pra frente, 22 pra cada manga, não vai dar certo. Daí, depois fica a parte da frente menor, então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas 118 pontos altos agora, aí, depois, na hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Essa carreira, gente, a gente vai começar só de ponto alto, nós não vamos fazer nenhum aumento nem nada, é só ponto alto mesmo. Bom, gente, ó, eu fiz aqui os meus 118 pontos altos, né? Pro meu tamanho, que é G, eu conto aqui, ó, primeira, segunda, terceira correntinha, eu introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Fechei, ó, fechei, ó, tá? Agora, aqui, eu subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto, duas correntinhas de separação, dou uma laçadinha na agulha, volto aqui, ó, na mesma correntinha, ó, faço um ponto alto. Eu fiquei com um V, tá? Agora, aqui, nos próximos pontos, nós vamos ter que colocar 35 pontos, depende do seu tamanho, né? Se for esse igual ao meu, são 35 pontos altos. Então, nós vamos pegar aqui, ó, no primeiro pontinho, gente, aqui, ó, é o primeiro pontinho. Esse primeiro aqui, nós usamos pra fazer o aumento. No próximo, é esse aqui, ó, você tem que pegar desde esse aqui, senão vai faltar ponto depois, ó. Então, aqui, nós vamos colocar 35 pontos altos, se for no tamanho G. Se for no M, você vai colocar 28, se for no P, 24, e se for no GG, 36, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco. Eu vou fazer o meu aqui, pra não ficar muito extenso o vídeo, e a hora que eu voltar, eu conto com vocês os pontos que eu coloquei. Olha, gente, não contando com esse V aqui, ó, não contando nem com esse ponto aqui do V, nós vamos contar 35 pontos aqui, ó. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro. Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois, trinta e quatro. Tem que ter mais um. Eu acho que eu contei com esse daqui do V, ó. Esse aqui não conta. Então, a gente vai colocar aqui, ó, trinta e cinco pontos altos, tá? Agora, nesse próximo ponto alto, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto, vou fazer duas correntinhas de separação, e eu vou voltar aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto. Ó, eu fiz um aumento aqui, tá? Agora, aqui, eu venho e conto aqui, ó, já no próximo. Agora, aqui, gente, eu vou fazer a manga, eu vou colocar vinte e dois pontos altos só. No meu caso aqui. No caso, no tamanho M, vocês vão colocar dezoito, no tamanho P, quatorze, e no tamanho GG, vinte e sete. Então, nós vamos contar aqui, ó. Agora, pra não errar, a gente vai contar desse primeiro aqui, ó, um, dois, três. Por isso que eu falo, que eu faço a contagem assim, se são cento e dezoito correntinhas, mais, cento e dez, né, no caso, cento e quatorze, hoje eu tô confundindo, gente, cento e quatorze correntinhas, mais quatro. Por quê? Porque vai ter quatro desses aumentos aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu tiver com vinte e dois pontos, eu volto. Olha, gente, vamos contar aqui. Não contando com esse do V, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois. Agora, aqui, no próximo ponto, nós vamos fazer outro aumentinho. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha e venho no mesmo pontinho e faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha, agora, nós vamos começar a fazer, novamente, os trinta e cinco pontos, que aqui fica um lado de uma manga, ó. Agora, nós vamos fazer, de novo, os trinta e cinco pontos. Contando desse, é um, dois, três. Agora, nós vamos começar, praticamente, a parte das costas, né? Quatro, cinco. Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, pessoal, aqui eu coloquei pra fazer as costas os trinta e cinco pontos. Não contando esse com o do V, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Trinta e dois, trinta e quatro, trinta e cinco pontos com esse último, tá? Aqui, nós vamos fazer mais um aumento, ó. Laçadinha na agulha, venho no próximo ponto. Introduzo a agulha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no outro pontinho aqui e faço mais um pontinho alto, tá? Agora, pra finalizar aqui, ó, nós vamos colocar mais vinte e dois pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Bom, gente, ó, acabei aqui, vou contar com vocês. Não contando esse do V, ó, são dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos, tá? Aqui, eu puxo, vou contar a primeira, a segunda, na terceira correntinha, vou introduzir minha agulha, vou puxar os dois pontos juntos e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu venho aqui, gente, eu gosto de fazer assim, ó, introduzo a agulha no primeiro pontinho, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu subo três correntinhas e mais duas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, dentro do Vzinho e faço mais um pontinho alto. Ó, formei um Vzinho. Laçadinha na agulha, agora eu venho aqui, ó, em cima desse primeiro pontinho aqui, ó, tá? Aqui, eu vou fazer um pontinho alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Ó. Eu vou fazer aqui, ó, daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Olha como que ficou. Bom, gente, ó, eu fiz aqui a minha carreirinha de ponto alto em cima de ponto alto, venho aqui, ó, laçadinha na agulha, vou dentro do Vzinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto, faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E agora, ó, um ponto alto, de novo, pra cada ponto alto da carreira de base. Tá? Ó. Olha como ele já vai dando o formatinho quadradinho, ó. Peraí, cadê? Aqui a manga, ó, aqui é outra manga, ele já vai ficando, já vai dando o formatinho quadradinho, ó. Tá? É que é muito pequenininho, ainda não dá pra perceber, mas já tá formando. E aqui a gente vai caminhando ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no outro aumento. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Ó, tá chegando aqui, faço o último pontinho no ponto altinho do V, ó. Laçadinha na agulha, aí vem dentro do V, faço um ponto alto, duas correntinhas de espaçamento e no mesmo lugar mais um pontinho alto. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó, no pontinho alto do V, ó. Agora sim, aqui eu faço um ponto alto. E caminho fazendo um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base, ó. Nós vamos chegar até no outro aumento aqui, ó. A hora que eu tiver chegando, eu volto com vocês, tá? Chegando aqui, ó, no final. Ó, fazendo o meu último pontinho. Vou fazer meu pontinho V dentro do pontinho V da carreira de baixo. Eu faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Agora eu vou caminhando. Ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no fim, ó. Até chegar aqui. Aí depois eu volto com vocês, tá? Ó, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, fazendo os últimos pontinhos altos da carreira, ó. Fiz aqui o meu último pontinho, gente, não esquece desse aqui, tá? Porque senão vai dar diferença. Ó. Venho aqui, eu conto uma, duas, três correntinhas, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Eu venho na primeira correntinha aqui do Vzinho, puxo, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas, mais duas de espaçamento. Laçadinha na agulha e faço um pontinho V. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou continuar fazendo um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. E isso aqui, gente, a gente vai fazer no meu tamanho. Ó, já tá dando formatinho, tá vendo? Nós vamos fazer no tamanho, que é pro meu tamanho, que é o G, eu vou fazer de 18 a 20 carreiras disso daqui, só de ponto alto. Nada muda. É, fazendo os quatro aumentos aqui, ó. No tamanho P, eu acredito que umas 14 carreiras de ponto alto dê. O ideal é que cada um experimente a sua, e a hora que vê que já dá embaixo do braço, parar. E daí, nós vamos começar a fazer as, nós vamos separar as mangas, e nós vamos trabalhar só em carreira, assim, circular também, mas só trabalhando frente e costa. E no final, a gente vai voltar fazendo as manguinhas, ok? Então, eu acredito que pro tamanho P, umas 13, 14 carreiras de, pro tamanho M, umas 15, 16 carreiras de. No meu tamanho, eu vou fazer, vou medir, mas eu acredito que umas 18 carreiras de. E no tamanho GG, eu acredito que umas 20 carreiras de. A não ser que você, gente, que nem eu, tem um pouquinho o braço um pouco gordo. A não ser que você tenha o braço muito gordinho. Então, daí, você faz mais uma ou duas, que você provou e deu, embaixo do braço, tá bom. Porque senão a manguinha vai ficar muito comprida, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, e a hora que eu tiver chegando, mais ou menos, no comprimento, na altura que eu quero, até embaixo do braço, eu volto com vocês. Gente, voltando aqui com vocês, ó. Eu fiz 17 carreiras já, olha como que fica. Eu vou fazer mais uma carreirinha, porque eu tô achando que, apesar da manguinha aqui já tá meio larguinha, mas eu acho que eu vou fazer mais uma carreirinha assim. Eu vou fazer 18 carreiras. Vou dar continuidade aqui. Ó. Eu vou fazer mais uma, que eu acho que fica melhor. Aqui tem... Gente, vocês não podem esquecer, ó. Que aqui, esse aqui também é um ponto, tá? Eu já tava esquecendo, ó. Laçadinha na agulha, venho aqui, vou fazer o último aqui. Tá? Venho aqui a primeira, a segunda, na terceira correntinha, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, eu introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Faço três correntinhas, mais duas de espaçamento. Laçadinha na agulha, venho dentro do Vzinho aqui, ó. E vou fazer outro V. E agora, um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de base. E aqui, eu vou fazer até chegar lá no outro aumento, tá? Aí, depois, eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no meu Vzinho. Fiz meu último pontinho no... No pontinho alto do Vzinho. Laçadinha na agulha, venho dentro do V. Faço um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha. Faço outro ponto alto no mesmo lugar. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho. E vou seguindo ponto alto em cima de ponto alto. Sempre não esquecendo de pegar os pontinhos altos do V, tá? Eu vou fazer o meu aqui até chegar no outro lado lá e depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó. Mais um aumentinho. Laçadinha na agulha, venho no meio do V aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento. Venho no mesmo local e faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar lá no outro aumento. Eu vou fazendo aqui com vocês. E daí depois, gente, eu vou fazer o meu aqui, pra não ficar muito extenso o vídeo. Que eu sei que fica um pouco cansativo, né? Ó, vou fazer até chegar aqui, ó, que essa parte minha é a das costas, né? Eu vou fazer, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Não fica muito longo. Ó, fiz aqui até meu último pontinho. Vou fazer meu último aumento. Vou seguir agora ponto alto em cima de ponto alto. Pra terminar de fazer essa parte da capa. Eu vou fazer o meu aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Ó, tô terminando aqui, ó. E, gente, vou falar mais uma vez. Não se esqueça dessas três correntinhas, que é um ponto também, ó. Vocês vêm aqui, faz o último pontinho. Conta uma, duas, três. Na terceira correntinha, introduz a agulha, puxa, fecha e faça um baixíssimo. Ó. Como vai ficar? Pera aí, deixa eu puxar a linha aqui. Aumento com aumento. Aumento com aumento. Agora, nós vamos fazer a separação aqui das mangas. Eu vou colocar aqui e aqui, ó. Aqui vai ser minha manguinha, ó. E desse lado também. Ó, venho aqui no Vzinho. E ponho aqui, ó. Vai ser minha manguinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar só a parte da frente e a parte das costas. Nós vamos ignorar as manguinhas. Aí, depois, a gente vem pra fazer um acabamentinho nas manguinhas, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai agora começar a fazer, a tecer a parte da frente e das costas. E eu vou fazer um pontinho diferente aqui, tá bom? Bom, gente. Agora, nós vamos fazer a união da frente com a parte de trás. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui é a manga, ó. Tá? Eu terminei aqui. Eu vou introduzir minha agulha nesse aumento aqui, ó. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, dentro desse espacinho aqui, eu vou introduzir. Vou dar uma laçadinha. Vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto, ó. E agora, aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto da carreira de baixo, tá? Já uni a minha parte da frente com a parte de trás. Vou fazer de novo. Ó. Acabou aqui. Acabei aqui. Se vocês quiserem fazer assim, ó. Fazer outro pontinho. Baixo. Baixo não. Baixíssimo. Pode também. Aí, ó. Eu pego lá a parte de trás da manguinha, ó. Tá vendo? Eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. No vãozinho de trás. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Pronto. Já uni, ó. Agora, aqui, pra começar a carreira, eu dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. No espacinho aqui, aonde tem as duas correntinhas que eu fiz o aumento. Uma laçadinha na agulha. Venho. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Já uni, ó. Já uni, já fiz a união da parte da frente com a parte de trás. Agora, eu vou trabalhar toda essa parte aqui. Que eu não sei se é a frente ou se é as costas, né? Vamos falar que é a frente. Toda em ponto alto. Essa carreira vai ser toda assim. Até chegar lá no outro lado da manguinha. Ó. Eu vou fazer tudo isso daqui. A hora que eu chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês, tá bom? Ó. Pontinho alto. Depois dessa carreira aqui, nós vamos começar a fazer... A trabalhar um pontinho diferente. Mas, essa carreira aqui, eu vou fazer ela toda assim. Gente, se vocês acharem que embaixo do braço tá apertado... Se vocês fizerem isso aqui, provar e tiver apertado, faz mais uma carreira de ponto alto. Ou aqui, nessa emenda aqui, vocês fazem algumas correntinhas. Umas duas ou três correntinhas pra dar um espacinho maior na cava. Tá bom? Ó. Eu vou fazer aqui o meu. Aqui não tem segredo. É pontinho alto em cima de ponto alto da carreira de baixo. A hora que eu estiver chegando lá do outro lado, eu volto com vocês. Olha, gente. Tô chegando aqui, ó. Na outra... No outro aumentinho. Eu já vou tirar isso aqui. Que eu pus só pra mostrar pra vocês a cava formada, tá? Olha. Aqui eu vou fazer... Um ponto alto. Um ponto alto. E aqui dentro do Vzinho, eu vou fazer mais um pontinho alto. Tá? Agora, eu vou pegar a minha manguinha lá atrás, ó. Vou introduzir minha agulha. Ó. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Tá? Já uni uma parte com a outra. Vou virar aqui, ó. Que agora eu vou começar a trabalhar a parte de trás. Dou uma laçadinha na agulha. Dentro desse Vzinho aqui, ó. Eu vou pôr um ponto alto. Ó. Já uni. Agora, eu vou trabalhar até o outro lado lá. Com o ponto alto. Vou fazer de novo pra vocês, ó. Vou desmanchar aqui. Ó. Fiz um pontinho alto dentro do V. Tá? Dentro do Vzinho. Vou pegar aqui, ó. Por enquanto, sem virar. Ó. Vou introduzir a agulha aqui dentro do V. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar a parte das costas. Eu viro minha parte. Vou dar uma laçadinha na agulha. Venho dentro do Vzinho. Vou fazer um ponto alto, ó. Ó. E agora, eu trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Até... Eu fiz um ponto alto no V de cá e faço um ponto alto no V de cá. Vou trabalhar até chegar lá do outro lado. É um pontinho alto em cima do pontinho alto da carreira de baixo. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui eu já formei uma manguinha. E aqui eu já formei outra manguinha. Ó. Gente, desculpa o telefone. Caminhando aqui, ó. Pontinho alto em cima de pontinho alto. E eu vou seguir até aqui, ó. Aí, a hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Olha, gente. Nós vamos terminar aqui, ó. Não esquecendo de nenhum pontinho. E agora, aqui, ó. Dentro do Vzinho aqui, eu vou pôr um pontinho alto que eu pus naquele outro ali. E nesse primeiro pontinho alto que nós fizemos aqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha. Pera aí. Que é meio complicadinho, viu, gente? Porque esse pontinho alto sai meio esquisitinho, ó. Aí, a gente puxa e faz um baixíssimo. E agora, aqui, gente, nós vamos só trabalhar o corpo. Não... As manguinhas agora ficam de fora. E agora, aqui, nós vamos começar a fazer o pontinho que eu vou usar aqui. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vou fazer no mesmo local um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas de separação. Venho no próximo pontinho e vou fazer mais dois pontinhos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, vou pular um, dois, três. Vou pular um, dois, três. No quarto, ó. Um, dois, três. No quarto, eu vou fazer de novo, ó. Dois pontinhos altos no mesmo local. Duas correntinhas. E dois pontinhos altos no próximo pontinho. Ó. Ele vai ficar estilo um vezinho, tá vendo? Porém, dois pontinhos num ponto e dois pontinhos no outro. Uma correntinha de separação. Pulo um, dois, três. No quarto pontinho, eu venho. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho no próximo e faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui, pulo um, dois, três. Vou no quarto pontinho, faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Venho no próximo pontinho. Faço dois pontinhos altos no mesmo local. Uma correntinha. Um, dois, três. No quarto pontinho, eu faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação. Venho no próximo pontinho. Faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um, dois, três. No quarto, eu faço um pontinho alto. Outro pontinho alto no mesmo local. Duas correntinhas de separação. No próximo pontinho, mais dois pontos altos. E assim, gente, eu vou fazer pela volta toda. É só isso, ó. Não tem segredo. Faço uma correntinha. Pulo um, dois, três. No quarto pontinho, eu faço um ponto alto. No mesmo local, outro pontinho alto. Duas correntinhas. Venho no próximo pontinho, faço um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Um, dois, três. No quarto, um pontinho alto. Outro pontinho alto. Duas correntinhas aqui no meio de separação. Venho pro outro pontinho. Faço um ponto alto. Meu segundo ponto alto. Pra separação do grupinho pro outro, uma correntinha só. Um, dois, três. No quarto, eu faço tudo igual. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu tiver acabando essa carreira, aí eu volto com vocês. Tá bom? É bem facinho esse pontinho. Vai dar uma leveza na blusa. E vai deixá-la bem delicada. Olha que bonitinho que tá ficando. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, pessoal. Aqui embaixo do braço, a mesma coisa. Pulo um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Um, dois pontinhos altos. Duas correntinhas. E no próximo pontinho, mais dois pontinhos altos. Um, dois, três. No quarto, eu venho aqui e vou fazendo. Dois pontinhos altos no mesmo pontinho. Duas correntinhas. No próximo pontinho, mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo um, dois, três, no quarto. Duas correntinhas de separação. Venho aqui no próximo. E faço dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação. Um, dois, três. Venho aqui no quarto pontinho. Um, dois pontinhos altos no mesmo local. Duas correntinhas. Venho aqui pro próximo pontinho. E faço mais dois pontinhos altos no mesmo pontinho. Tá bom? Eu vou fazer aqui e aí depois eu volto com vocês. Olha, a gente tá aqui no finalzinho. Aqui, ó. Um, dois, três. Era pra mim fazer mais um aqui. Só que vai ficar muito em cima desse outro, tá? Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Eu vou pular. Eu vou pegar aqui no terceiro, ó. Em vez de pular quatro, vamos fazer com três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá? E aqui, ó. Pra não ficar muito... A gente termina igual, ó. Faz uma correntinha no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu venho aqui, ó. E uno os dois, tá bom? Ó, aqui em vez de pular quatro, eu pulei três, né? Só pra dar certo ali, que fica embaixo do braço, não vai aparecer. Olha, gente, que graça que tá ficando. E agora, nós vamos pra próxima carreira, tá bom? Bom, gente, ó. Então, aqui, eu terminei com o ponto baixíssimo. Eu venho nesse outro ponto aqui, ó. Faço um baixíssimo. Vou caminhando. Venho nessa correntinha aqui, das duas correntinhas do espaçamento. Eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou fazer um baixíssimo, tá? Aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale o meu ponto alto. Laçadinha na agulha, venho nessa mesma correntinha e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. Venho na próxima correntinha aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. E vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui, ó. Na próxima correntinha aqui do espaçamento dos dois pontos do grupinho aqui. Vou introduzir a agulha aqui. Vou fazer dois pontos altos dentro dessa correntinha. Duas correntinhas de espaçamento. Venho na próxima correntinha aqui, ó. Vou introduzir a agulha. E vou fazer mais dois pontinhos altos no mesmo local. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui de novo, ó. Tem as duas correntinhas aqui da separação dos dois pontos altos. Eu introduzo a agulha nela, ó. Um, dois. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, ó. E faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação. Venho aqui na correntinha no próximo grupinho, ó. Dois pontinhos altos no mesmo local. Duas correntinhas. E na próxima correntinha aqui também, ó. Ó. Como vai ficando na nossa carreirinha. Aí, faz uma correntinha de separação. Venho de novo aqui, ó. Nas duas correntinhas. Introduzo a agulha aqui. Faço um pontinho alto. Outro pontinho alto no mesmo local. Duas correntinhas. Venho no próximo aqui, ó. Introduzo a agulha. Puxo e faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha de separação. E assim, gente. Nós vamos fazer... Nós vamos circular a volta toda. A hora que eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Para finalizar de novo e começar a próxima carreira. Para que não haja dúvidas. Para que não haja dúvidas. Aí, depois é só fazer. Continuar fazendo isso. Até o comprimento desejado. Aí, é vocês que vão determinar o comprimento que vocês querem. Depois, eu vou terminar essa carreira aqui. Eu vou fazer... Vou começar a continuar a minha aqui. Aí, depois, quando eu tiver feito a altura que eu gostar, que eu achar que tá bom pra mim. Aí, eu volto e eu falo pra vocês com quantas carreiras eu fiz o meu. Um, dois, duas correntinhas. Na próxima correntinha, mais dois pontos altos. Tá bom? Eu vou fazer aqui até terminar essa carreira. Aí, depois, eu volto com vocês pra finalizar e começar a próxima. E depois, até a altura que vocês quiserem, é igual. Gente, ó. Tô terminando aqui. A carreirinha, ó. Faço uma correntinha. Venho aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Tá? Agora, eu vou aqui, ó. Caminho, ponto baixíssimo. Venho aqui na primeira correntinha, puxo, faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo buraquinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó. Dois pontinhos altos no mesmo local. Aqui, gente, se vocês acharem que na parte da barriga de vocês, se vocês tiverem uma barriguinha mais saliente, assim, se vocês quiserem aumentar, começar a aumentar a partir, assim, de mais uma carreira aqui, ao invés daqui fazer uma correntinha só, vocês podem fazer duas, tá? Eu não, não, pra mim não vai ter necessidade, mas se vocês acharem que tá um pouquinho apertada, pode fazer duas correntinhas aqui, tá bom? Dá um aumentinho aqui. Ou então, vocês mudam a agulha, pegam uma agulha maior, mais grossa, mas eu também não aconselho muito, não. A não ser que vocês tenham trabalhado com a de dois e meio, né? Como eu já trabalhei com a de três, pra mudar pra três e meio, acho que vai ficar muito solto o ponto. Ó, e aqui, ó, vocês continuam igual. Aí, gente, eu vou fazer a minha aqui, e a hora que eu tiver no comprimento meu desejado, que eu achar que tá bacana pra mim, eu volto com vocês. Aí, vocês também podem fazer o comprimento que vocês quiserem. Se quiser fazer tipo um cropped mais curtinho também, acho que fica uma gracinha. Tá bom? Ou mais compridinha, a pessoa que gosta mais compridinha, pode fazer o comprimento que vocês quiserem. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, aí depois, no finalzinho, a gente se encontra de novo, tá? Olha que lindo que tá ficando. Bem delicadinho, né, gente? Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Deixa eu virar esse lado aqui, que já tá com... Não é esse mesmo. Olha que lindo. Olha que delicadeza de blusa que tá ficando. Olha que lindo. Aqui no bracinho também, gente, eu vou fazer o detalhinho igual aqui, tá? Aqui também. Agora, aqui não. Só vou, acho que, dar um detalhinho com picôzinho, alguma coisa assim. Vamos por aqui fazer uma gracinha aqui. Olha que lindo. Usar com um colarzinho por cima. Que graça que fica. Né? Olha que show. Vejo a hora de acabar a minha. Tá bom? Depois eu volto com vocês. Oi, pessoal. Tô voltando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que tá ficando a blusa. Olha que linda. Então, eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês. Essa parte aqui de pontos altos, eu fiz 19 carreiras, contando com a primeira aqui, ó. Que não teve os aumentos. Eu fiz a primeira carreira só de pontos altos, certo? E aqui, ó. Daqui pra baixo, eu fiz 20 carreiras. A vigésima primeira é a carreira que eu vou fazer o detalhinho pra finalizar essa blusa, certo? Então, aqui, ó. Vai ser igualzinho o ponto. Aí, a medida depende de cada um, tá certo? Porque, às vezes, o corpo da pessoa é mais alto, a outra é mais curtinho. Então, isso aí, você tem que provar mesmo. Tem que medir, ver o comprimento que vocês querem fazer. E aí, faz a quantidade de carreira. A minha aqui deu 20, vai ser 21 com essa última aqui. Então, vamos lá. Olha, aqui a gente vai introduzir a agulha. Vou puxar e fazer um baixíssimo. Venho na primeira correntinha aqui, das duas correntinhas. Eu vou introduzir minha agulha também, vou puxar, fazer um baixíssimo. E aqui, eu vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E um ponto alto aqui dentro. Aqui, pra fazer o ponto, seriam duas correntinhas, tá certo? Só que agora, nós vamos fazer três correntinhas. Eu vou voltar nesses dois pontinhos aqui, ó. Vou puxar e vou puxar. O que que eu fiz aqui? Um picô. Agora, o que eu faço? Laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui e faço mais dois pontinhos altos. É o mesmo ponto, só que no lugar das duas correntinhas de separação, nós vamos fazer um picôzinho. Olha que bonitinho que vai ficar. Então, vamos fazer mais um. Olha, aqui, a gente vai fazer uma correntinha mesmo de espaçamento entre um grupinho e outro, laçadinha na agulha. Eu venho aqui, ó, na primeira correntinha. Introduzo minha agulha, vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo local, introduzo a agulha, puxo e faço meu segundo ponto alto. Aqui, se fosse fazer o ponto normal, seriam duas correntinhas. Eu vou fazer mais uma, vou voltar e pegar nessas duas laçadinhas aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, vou puxar uma vez e vou puxar a segunda vez. Formei meu picôzinho, volto aqui, ó, dou uma laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço mais dois pontos altos. Uma correntinha de separação, olha como que vai ficando bonitinho. Isso é um acabamentinho que eu vou dar na blusa. Venho aqui de novo, na primeira correntinha aqui das duas correntinhas que a gente dá pra fazer o espaço. Vamos introduzir a agulha, faço meu primeiro ponto alto, faço meu segundo ponto alto, faço três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas laçadinhas aqui de baixo, puxo uma vez, puxo a segunda vez. Laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, introduzo minha agulha, puxo, faço um ponto alto, venho no mesmo local, puxo e faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou finalizar essa carreira fazendo esse pontinho com o picô. Venho aqui, ó, na próxima, eu vou fazer mais um, são dois pontos altos no mesmo local, no mesmo ponto, né, da carreira de baixo. Puxo, três correntinhas, volto minha agulha aqui, ó, pego essas duas laçadinhas, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, ó, introduzo minha agulha, vou fazer mais dois pontos altos. Olha como fica lindo. E assim, eu vou fazer pela volta toda da blusa. Faço uma correntinha de espaço, venho aqui na próxima correntinha, ó, introduzo minha agulha, deixa eu fazer bem pertinho pra vocês verem, bem devagarzinho. Um ponto alto, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no mesmo braquinho, faço meu segundo ponto alto. Três correntinhas, aí eu volto aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui de baixo, ó, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, introduzo a agulha, faço um ponto alto, faço um ponto alto. E eu vou fazer assim pela volta toda, a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. Gente, antes que eu me esqueça, ó, isso aqui é o que tá sobrando de um novelo. Eu acredito que dê pra fazer essa volta e talvez uma das mangas. Por isso que eu falei que nesse tamanho nós vamos precisar de um novelo e mais um pouco do segundo. Mas assim que eu terminar aqui, eu vejo, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó o que tá sobrando aqui, ó. Não tem muita linha, não. Se for um tamanho um pouco menor, talvez um novelo dê. É uma blusinha econômica, fácil de fazer e ficou linda, gente. Ficou muito bonita mesmo. Tá? Eu vou fazer o meu, então, aqui. Aí, daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Bom, gente, ó, tô acabando aqui o último bloquinho aqui, ó. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas, venho aqui, ó, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha, peraí, que aqui deu um nozinho. Vai acabando a linha, vai dando esses nozinhos aí. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no outro, na outra correntinha e faço mais dois pontinhos altos. Uma correntinha pra finalizar. Venho aqui, eu conto uma, duas, três, na terceira introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Aqui eu posso cortar a minha linha. Introduzo a agulha aqui, ó, puxo. E aqui eu vou puxar bem forte. Essa linha aqui, depois eu vou colocar ela na agulha, ó. A gente pode fazer assim, ó, pega pro lado dos avessos, né? Coloca aqui. E aqui, ó, a gente vai passando. Isso só pra garantir que ela não vai escapar, ó, tá vendo? Você pode fazer também com a agulha de crochê, não tem problema. Mas eu acho mais fácil com a agulhinha aqui, ó. Vou puxando, ó. E aí eu vou passando. Ó. É aí que eu vi que tá bom. Eu venho aqui, ó, volto. E dou o meu nozinho. Puxo bem. E corto minha linha. Já ficou arrematado. E, gente, ó. Eu acho que vai dar pra fazer as duas manguinhas ainda. Vamos ver. Olha que linda que ficou, gente. Vamos... Deixa eu arrumar aqui, ó. Olha o detalhe embaixo, como fez toda a diferença. Olha que linda. Olha. E agora, nós vamos começar a fazer a manguinha. E eu também vou fazer aqui em volta do decote uma carreirinha de ponto baixo, só pra dar um acabamentinho mais bonito. Então, vamos lá. A gente pega aqui, ó. Eu vou começar aqui embaixo do braço. Eu vou pegar minha linha. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou puxar ela. E vou dar aquele meu nozinho inicial que eu gosto. Ó. Já vou segurar essa linha aqui embaixo pra dar acabamento. E eu vou fazer igual que eu fiz na blusa na parte de baixo. introduz a agulha, puxo, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Aqui eu já vou fazer as três correntinhas. Venho aqui, ó. E já vou fazer um picôzinho. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. No próximo pontinho aqui. Aqui nessa parte de baixo é meio ruimzinho, viu, gente? Ó. E fiz o meu primeiro pontinho. Uma correntinha. Pulo aqui, ó. Um, dois, três. No quarto espacinho aqui, ó. Eu introduzo a agulha, faço um ponto alto. Outro ponto alto. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas argolinhas. Puxo uma vez. Puxo outra vez. Venho na próxima aqui, ó. E faço mais dois pontos altos. Ó. Como vai ficando. Aí eu faço uma correntinha. Pulo. Um, dois, três. No quarto, introduzo a agulha. Faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo local. Três correntinhas. Volto aqui nas duas argolinhas. Puxo uma vez. Puxo duas. Venho no próximo ponto. E faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Laçadinha na agulha. Conto um, dois, três. Na quarta eu faço igual. Três correntinhas. Volto aqui, ó. Nessas duas laçadinhas. Puxo uma vez. Puxo outra. Laçadinha na agulha. Venho no próximo ponto alto da carreira de baixo. E faço outro ponto alto. E assim eu vou fazer, ó. O acabamento da manguinha da blusa, ó. Eu vou fazer a minha volta toda aqui. E depois eu volto com vocês. Tô acabando aqui a manguinha, ó. Aqui eu faço uma correntinha. Um, dois, três. E o quarto aqui, ó. Aqui eu venho na terceira correntinha. Introduzo minha agulha. Puxo, faço um baixíssimo. Aqui eu corto a minha linha. Dou aquela laçadinha. E depois eu vou esconder atrás com a água de tapeceiro. Olha como linda. Ficou linda a manguinha. Olha o detalhinho. Tá vendo, gente? Ficou uma graça, né? Aqui depois eu vou... Eu vou fazer igual que eu fiz na parte de baixo. E aqui eu vou fazer essa outra manguinha igual. E depois eu vou fazer o decote. Aí depois eu volto com vocês pra mostrar ela pronta. Tá bom? Gente, agora eu vou fazer o decote aqui, ó. Com um pontinho baixo. Vou introduzir minha agulha em qualquer lugar aqui. Vou puxar minha linha. Vou dar um nozinho inicial. Aqui, pessoal, deixa eu pôr aqui, pegar os dois pontinhos pra não ficar sobrando. Aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer fazendo o pontinho baixo, quiser fazer os picôzinhos também pode. Fica bonitinho. Eu não vou fazer. Eu só vou fazer uma carreirinha mesmo de ponto baixo pra dar um acabamentinho. Então, você introduz a agulha aqui, puxa, faz o primeiro pontinho. Vem no próximo ponto e faz um pontinho baixo, ó. Vem no próximo. É só isso aqui que eu vou fazer. Agora, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer assim, ó. Faz três ou quatro pontinhos baixos. E aqui, ó, sobe três correntinhas. Pega essas duas argolinhas aqui, ó. Volta e faz um picôzinho. Aí, vem no próximo ponto, introduz a agulha, puxa e... Ó, pode fazer também, ó. Eu não vou fazer. Eu quero seguir tudo com um pontinho baixo mesmo. Então, ó, é só isso na volta toda, ó. Um pontinho baixo pra cada ponto da carreira de base. É só pra dar mesmo um acabamentinho aqui. Olha que bonitinho que vai ficando. Eu costumo pegar as duas laçadinhas pra ficar mais firme. Ó. E, gente, um novelo deu pra fazer tudo nesse tamanho. Se vocês não tiverem o ponto muito largo, eu acredito que pra vocês também dê pra fazer nesse tamanho se vocês usarem a linha Charme. Eu achei uma blusa muito fácil de fazer, muito econômica e linda, gente. Principalmente isso, linda. E assim, ó, a gente vai caminhando com pontinhos baixos. Olha. É só mesmo pra dar um acabamentinho, ó. Nada mais que isso. Tá bom? Vou fazer o meu aqui. A hora que eu estiver acabando, eu volto. Ó, pessoal. Tô acabando aqui a minha voltinha de pontos baixos. Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu comecei, introduzo a minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu posso cortar a minha linha, venho aqui, puxo, dou aquela apertadinha. Vou colocar essa linha na agulha. Gente, vocês não acreditam que sobrou isso aqui de linha ainda, ó. Que bacana essa blusa, viu? Gostei muito de fazer. E aqui, ó, a gente vai passando aqui. Ó, isso aqui pra arrematar essa linha aqui que ficou. Ó, vamos puxando aqui. Aqui eu dou um nozinho. Vamos lá. Pegar de novo aqui. Vou dar uma esticadinha aqui. Ó, vou passar aqui por baixo desse ponto. Agora sim, eu vou dar um nozinho, ó. Passo a agulha aqui. Dei meu nozinho. Agora aqui eu puxo bem, posso cortar bem rentinha que não tem perigo de escapar. Tá pronta a nossa blusa. Eu amei essa blusa. Olha o decote como que ficou. Mesmo porque foi só um novelo de lã, de linha, quer dizer, desculpa. Essa blusa, se vocês quiserem fazer de lã, pra quem agora tá fora do Brasil, que vai entrar o inverno, também pode fazer. Só que aqui, ó, eu aconselho que faça um ponto alto inteiro ou um ponto mais fechadinho. E aqui, ó, pode seguir a manga, fazer a manga comprida. Tá bom? Porque agora, fora do Brasil, vai começar o inverno, né? Então, eu acho que também fica bem bacana fazer com uma lã mesclada. Eu acho que fica muito bonito. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui a proposta dessa videoaula de hoje. Eu vou depois filmar ela inteira numa posição assim, mas que pegue ela inteirinha. Tá bom? Fica aí. Eu agradeço a Deus por mais essa aula. Eu agradeço a atenção de todos. Que Deus abençoe a todos e a toda a família, né? Que Deus nos abençoe. Que nos dê força aí pra continuar aí com as aulas, tá bom? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.